E a feira, feira de planta, a preço é baixa, o preço aumenta, R$ 55,00, R$ 56,00, então a Locácia está a esse preço. Nossa, eu tô vendo, a minha fruta e a Locácia não estão baratas não. Então não, e a minha... Agora, aquela que tu falou, a bromélia tá barata. O que é isso aqui? Caco comandacaru. R$ 29,90. É grandona desse jeito? Olha aí. Tá grande a impressão minha. Esse aqui é grande, ó. Tá grande a impressão minha. Tá grande a impressão minha? É, ele tá grandinho assim. Tá pesado também, não? Tá forte, tá forte. Tá forte. R$ 39,90. R$ 30,00. De R$ 38,00 por R$ 39,00. Tá barato, hein? É, a promoção, já o de baixo tá mais caro, né? Não, 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 é de R$ 38,00 todo ele. Esse, será que esse aí também é? Tá lá, de R$ 38,90, não, aquele lá não tem nada. R$ 38,90. Ah, então esse aí também deve estar, deve estar. Deve estar. Pra gente levar, hein? É, mas aí, esse aí tem que ser assim, bate-pul. Olha aí. Isso aqui daqui a pouquinho levaram. É. Bom, aí é com você, porque você não mexe com as suculentas, caracos e tal. Não, só mexe de nada, só mexe de nada. Olha aqui que legal, vamos lá. Vamos ver. Ela cresce e fica toda linda. Ai, 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 ai. Nós temos aqui a samambaia. 28. 28. 28. Crisântimos. Essa aqui que é a diplodêmia que você falou, né? É, a diplodêmia. Que ela cresce e fica daquele tamanho ali, né? Olha aquela ali. É, fica legal. Olha, essa daqui que é menor. Aqui, ó. Essa aqui é... Isso aqui é... Crisântimo. Crisântimo. Mas só que é chato que não tá os preços aí, né? É, tem que ser isso aí procurando preço também. É, 8 reais aqui, ó. O que que é isso aqui? Flor de Maio. É, Flor de Maio. Flor de Maio, mãe gosta. 9,90. Mãe gosta. Flor de Maio, 9,90. Mãe gosta, não gosta? Gosta, Flor de Maio gosta. Flor de Maio, 9,90. 9,90. Mãe gosta de Flor de Maio, gente. Gosta muito de Flor de Maio. Mãe, Flor de Maio é uma das que... Mãe gosta. Temos umas carrinhas aqui. Esse carrinho tá meio caidinho. Esse carrinho vai... E aqui, ó. Coroa de Cristo amarela. Coroa de Cristo amarela, gente. Olha que bonitinha. Pra fazer um... Olha. Um canteiro, uma beleza, né? É. Tem espinho? Tem, ó lá. Coroa de Cristo sem espinho. É, nossa. Não é coroa de Cristo? Essa é amarela. Aí tem amarela, vermelha, rosa. Cadê? Cadê? Essas são várias cores, né? São várias cores. Ou melhor, duas cores. É uma das seguidoras que diz que tem bebê. Pra mãe, isso aqui também seria bom. Quem é essa dona aqui? Essa dona aí, quem é essa, hein? Deixa eu ver aqui. Tem marcador aí? Não. Plat... Plat... Olha aqui, ó. Platigodon. Platigodon. Caramba. Conhecia? Não. Eu não conhecia. Prazer, Platigodon. Prazer. Platigodon, Gina. É, aqui, ó. Gina, Platigodon. Tem várias cores, né? Tem aqui, ó, lilás. Platigodon. Aqui, ó. Eu não conhecia. Que bonito, né? É. Tá de presente, ela? Deixa eu ver. Levanta aí, vê se consegue dar de presente. Deixa eu ver se dá pra fazer. Pra mãe, dá? Dá, dá, dá. Tem flores. Tem flores, é. A mãe ia gostar. A mãe ia gostar. Eu amo essas flores assim, ó. Rosa e roxa. Não dá as duas pra combinar? Poxa. Essa daí não deve tá tão cara. É pena que não tá o preço aí. A gente tá toda hora perguntando o preço. Toda hora perguntando o preço. O preço, é. Quanto tá isso aqui, jovens? Pode falar pra eu dizer? Sim. Eu queria ver o que eu te falar, mas eu não sei. Quem sabe só a moção dali, que eu sou lá do outro lado. Não tem problema não. Muito obrigado, tá? Valeu aí, atenção. Essa planta aqui é bonitinha também. Essa aqui tá R$9,39. É bonitinha, mano. Essa daí parece o hibisco? É. Você não sei. É hibisco? É hibisco mesmo. Maria é gata, ó. Mas não tem flor, não dá pra dar pra mãe. Não tem R$9,90. Não dá pra dar pra mãe. Daqui a pouco o hibisco dá flor. Mas a mãe não vai querer receber no dia das mães sem flor. É, no dia das mães, por bom. Aí você dá aquela coisa toda florida pra mãe, né? Ah, sei. Quem é essa daqui que parece que é uma flor que... Eu tô vendo só flor que mãe gostaria de ganhar. Isso aí é begônia. Ah, begônia. Tá vendo? Begônia, R$7,90. Mãe gostaria de ganhar. Eu acho que mãe gostaria de ganhar. Begônia, sim. Begônia também é uma das plantas que as mães muito gostam. Ó, tem essas outras begônia aqui, tá vendo? Mas não tem flor. Não tem flor. Esse Lírio da Paz tem flor. Olha só. O preço daquele. Esse pequenininho tá R$6,90. Aquele enorme que tá sem flor, tá R$6,90. Mas aquele tá enorme, né? Viu como a flor é importante? É, tá vendo? Sem a flor fica Lírio da Paz. Fica Lírio. É. Perdeu a paz. Sem a flor as pessoas. Olha aqui que daria também. Quem é essa dona aqui? Esse flor. Esse daqui é o Cravina. Ah, Cravina. Cravina aqui, ó. Deixa eu pegar uma aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Cravina. É cravo? Cravina. Uma avina. É aqui, ó. Essa é a branca, né? Branca. Tem várias cores. Branca, rosa, vermelha. É, Cravina. Cravina. Mas a meu cuca piquititica aí, R$15,00. R$15,00. Não é? Não é ela? É, ela mesmo. A meu cuca. Já tá conhecendo bem, né, velho? Até conheço a meu cuca. R$15,00. E a minha cuca também é uma planta que as mães sempre gostam, porque... Mas não tem flor? Mas é a minha cuca. Eu nunca vi a minha cuca. Eu tenho tantos anos, a minha nunca deu flor também. Ela é pra compor um arranjo. Nada. Que compor arranjo nada. Ah, não? Não é também? Não. Então, até nisso. Até nisso. Olha a mostera. Conhece a mostera, Gina? Ah, sim. A mostera é linda. Olha a mostera. Olha a mostera. É a folha dela aqui. Mas não tem flor. É bonito. Olha a mostera aqui embaixo. Não, essa daqui já não é a mostera. Essa daqui já é o quê? Costela de Adão. Costela de Adão. Não, é a mostera também. Mostela também? Mostera. E aqui, olha aqui. Olha que lindinha. Ai, deixa eu ver o que é isso aqui. Quem é essa dona? Carióptris. Hã? Carióptris. 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 Olha aqui desse lado de cá. Quem é essa daqui? Não é a... Essa é a... Tulipa. 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 Olha aqui, ó. Tulipa. 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 Quanto é que tá a tulipa? Opa. A tulipa tá R$19,00. R$19,00. E é bom dar ela assim, sem ela estar aberta. Mãe, gostaria de ganhar uma planta dela. Tulipa, sim. Mãe, gostaria de ganhar uma planta dela. Nossa, a tulipa é muito significativa. Mãe ia chorar e tudo. Ia gostar muito. Ia chorar, ia dar um monte de beijo no filho. Olha lá. É bom dar ela assim, sem estar aberta. Porque daqui a pouco abre aqueles botões todos. Por que que não dão flores pro dia do pai também? Dia dos pais? Eu acho besteira não dá. Mas não dão. Mas eu acho que ele dá. Aí fazia os pais chorarem também. Não é? Aí fazia os pais chorarem também, né? Não sei, Ginaldo. Já podia fazer... Aqui tem um monte de produto aqui. Bromélia. Bromélia. Fazia o homem ficar mais mole. O homem é muito duro. Entendeu? Por isso que eu já te dei... Eu já te dei flores. Você lembra que eu te dei um buquê de provas brancas? Aí o homem vai começar amolecendo. Vai amolecendo. Mas não dão. Não dão. Quem aqui? O que que nós temos aqui? Vamos continuar nossa batalha aqui. Gente, aqui. A orquídea. Mãe gosta de ganhar orquídea, hein? Olha. Vê de cinco. Mãe ganharia orquídea. Mãe gosta. Mãe gosta de orquídea. Olha lá. Eu gosto. Eu sou mãe, mas eu gosto. Fazer o quê, né? Eu sou mãe, mas eu gosto. Olha só. Para falar nisso, eu nem vi as minhas lá. Aqui é que você tem um buquê lá para me deixar no meu melha. Olha o carrinho cheio de melha aqui, linda. Aqui, olha. Olha, a gente já levava uma melha dessa para casa. Mas eu não vou levar, não. Não vou levar, não, porque... Aqui que nós temos aqui... Aqui é vasos. Vasos. Vasos diversos. Quem gosta de vaso está aqui. Quem precisa de vaso está aqui. Vamos lá. Mas o negócio é presente no dia das mães. Mãe não vai querer ganhar vaso. Um vaso puro. Não é? É. Tchau, tchau. Vem cá. Tu tem algum aqui para suculenta? Alguns orgânicos? Não. Alguns químicos desse aí para suculenta? Tem? Suculenta? É. Tu conhece isso? Acho que se tiver, tem lá atrás. Lá atrás, né? Lá atrás. Na parte de trás, a gente tem bastante coisa. Ah, tá. Tá bom. Obrigado, tá? Olha aqui, olha. Olha o bambu. Olha o bambu. Olha o bambu que você tem em casa. Não tem um em casa? Tem um em casa. O que está acontecendo com ele? Olha esse vaso. 179. Mas olha só. Ah, olha o presentão para mamãe. Mamãe ganhou um vaso desse. Já dentro do vaso, o preço. Opa. É de plástico. Opa. Olha que lindo, olha. 179. Preparado para o dia das mães. Olha aqui, olha. Já temos até aqui, olha. Feliz dia das mamães. Aqui, olha. Eu vou fazer uma para mim disso aqui, sabia? Ah, faça sim, velho. Vou sim. Mas olha, estou achando a suculenta muito cara. Não está numa época boa de suculenta, não. Eu acho que elas estão caras. Essa daqui já está mais barata, olha. Suculenta mista, R$29,90, olha. É. Mas tem que saber fazer isso. Não é assim, não. Isso aí é isso. Isso aí tem que saber fazer. O que nós temos mais aqui? Eu tenho que combinar. Aqui, olha. Lírio, Lírio, Lírio. Isso é de corte. É de corte, né? Poxa, tadinha. Cortaram ela. Ninguém quer. Mas mãe não ganharia de ganhar uma comparação de corte também? Sim, muitos vão ganhar buquê. Então eu vou mostrar. Vou mostrar para vocês. Então eu vou mostrar. Eu vou mostrar.